Está bem aqui, nós estamos aqui na Rua Beira Rio Rua Beira Rio também está sendo entregue hoje Que morador da rua Eu queria que o senhor falasse para a gente aí como morador Realmente está transformada a rua A Rua Beira Rio agora é um outro espaço aí, praticamente O senhor vim para cá para a gente ver Qual é o nome do senhor? Meu nome é Benedito Benedito de quem? Benedito de Ira Ames O senhor Benedito, o que achou do trabalho realizado aqui? Achei beleza mesmo Antônio na hora O que aconteceu? Como é que era aqui antes? Era né? Agora não, estava bom na hora Aqui tinha muito buraco, era? Nós ainda Lama também Agora não, agora está um buraco E o trabalho, mesmo com as chuvas que tiveram, está aprovado Isso Valeu do Val, valeu do Zé de Val Teve também aqui a pintura das casas, né? É Nós convidamos Tudo bom A sua casa também foi pintada? Foi pintada também? Muito bem Muito bem Ok então Acabou ele aí Nós convidamos O professor Valeu